Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências, né? Agora, hoje, sexta-feira, vamos rever o assunto sobre animais invertebrados, certo? Na aula passada, nós falamos sobre os animais invertebrados, que são aqueles que não possuem vértebras, que não possuem coluna vertebral, ou seja, não possuem ossos, certo? E estudamos também aqueles animais chamados de poríferos, que são os animais aquáticos que vivem no mar, conhecidos como esponjas do mar. Poríficos, porque possuem poros, né? E esses poros, ele tem uma função bem interessante aí para a vida desses animais aquáticos, que são os animais poríferos. Então, os poríferos têm um corpo simples, que apresenta muitos poros ou pequenos orifícios, certo? É pelos poros que a água entra no corpo desses animais, filtrando toda a água. E, dessa forma, nós vamos fazer, começar a nossa aula de hoje, fazendo a correção da página, né? Que ficou para casa, páginas 77 e 78, que é justamente sobre esses animais poríferos, animais invertebrados. Vamos lá. Observe a seguir a imagem de uma esponja do mar. Uma figura que a gente sabe, que nós sabemos que é bem lá no fundo do mar, né? São... É uma esponja do mar, que está, ó, bem lá no fundinho do mar. Tá certo? E observem, ó, os orifícios aqui, né? E a gente sabe que ele possui alguns poros. Vamos responder algumas questões relacionadas a essa imagem. Sobre a esponja do mar. Marque um X, a resposta correta. É uma rocha do mar? É uma esponja artificial? É um animal porífero? Ou é um animal, ou é um tipo de planta? Nós vimos lá no começo, né? Também, dos nossos estudos sobre esses animais invertebrados, sobre os poríferos, A gente sabe que é o que, ó, porífero, né? Não é uma rocha do mar, também não é uma esponja artificial, e nem é um tipo de planta. É um animal porífero, pois possui poros. Dois. As esponjas do mar são organismos césseis. O que é isso, professora? Que vive fixo ao solo, a uma rocha ou outras superfícies. Césseis é que não é livre, é fixo em alguma coisa. Então, sabendo disso, como as esponjas do mar se alimentam? Como a esponja do mar tem poros, e a água penetra por esses poros, então ela vai se alimentar dos nutrientes obtidos da água. Então, se alimentam. dos nutrientes obtidos da água. porque essa esponja do mar, ela obtém a água pelos poros, e depois, essa água que eles obtêm, eles soltam pela partezinha de cima, tá? Voltando lá na figura, certo? Os poros obtêm, né, a água, daí é retirado os nutrientes, aí a água sai por aqui por cima. Certo? Vamos para mais uma. Observe a imagem que representa a estrutura do corpo de um porífero, né? Aqui nós temos a água e a água bem aqui. Temos que entender que ela deve estar no fundo do mar, né? Deve estar na água. Então, de acordo com essa imagem, né, desenhe flechas para indicar o caminho que a água faz durante a alimentação, certo? Desses animais. Então, a água vai entrar, né, ó, está pedindo para desenhar setas. A água, ela vai entrar nos poros, pelos poros. Ok? Então, pelo fato de filtrar a água do mar para obter alimento, as esponjas do mar são consideradas animais o quê? Então, ó, a água penetra aqui nos poros, né, para dentro daqui da esponja e vai, ó, absorver, absorver, né, absorver os nutrientes necessários e depois a água sai por aí. Ok? Vamos agora para a opção B. Opção B diz assim, pelo fato de filtrar a água do mar para obter alimento, as esponjas do mar são consideradas animais filtradores, né? Filtradores. filtram a água, né, antes de liberar. Sobre as esponjas do mar, use as palavras do quadro a seguir para completar corretamente as frases. Quais são as palavras? Poros, esponjas, locomovem. As esponjas do mar são césseis, ou seja, não se locomovem. locomovem. Eles ficam fixos, né, césseis, é que não se locomovem. São corpos que apresentam muitos poros e por isso o grupo a que pertence é a dos poríferos. Essa característica também faz com que esses animais se pareçam com esponjas. Pronto. Aí, através dessa atividade, a gente lembra daquele filme, né, do Bob Esponja. Certo? Então, vamos lá agora para a nossa aula de hoje. falamos de poríferos, né? Dos animais poríferos, animais que vivem no fundo do mar, mas que possuem poros e através desses poros, né, eles absorvem a água, né, as substâncias que a água tem para poder se alimentar. Então, sete razões do porquê as esponjas do mar são animais muito legais. Ora, esponjas foram os primeiros animais na Terra. Um novo estudo sugere que as esponjas existem há pelo menos seiscentos e quarenta milhões de anos. Olha aí. Ou seja, quatrocentos milhões de anos antes dos dinossauros. E cem milhões de anos antes de qualquer outro animais. Alguns são gigantinormes. Olha aí. Eu ia falar gigantescos, né, mas dá no mesmo. Gigantinormes. No Havaí existe uma esponja do mar do tamanho de uma minivan. São mais de três e meio metro de largura e dois metros de comprimento. Os biólogos marinhos acreditam que ela tenha aproximadamente dois mil anos. Seria, então, o animal vivo mais velho do mundo. Elas se regeneram se você despedaçar uma esponja que não faça isso, né? Então, em milhares de pedaços microscópicos, dos pedaços, vão se unir e se regenerar, formando várias novas esponjas. Elas podem ter um escudo químico para defesa. Imagine o quão difícil é se defender sem se locomover. Por isso, há um tipo de esponja que desenvolveu um escudo químico. Ela é conhecida pelo engraçado nome de crambe-clambe e é capaz de criar um grande círculo químico para afastar predadores. Olha aí. Agora, saindo dos poríferos, vamos entrar no outro grupo, certo? Desses animais, que são os quinidários. Olha aí os quinidários. Vamos ver o que é que diz sobre eles. Os quinidários também são animais aquáticos e que sua maioria vive em um ambiente marinho. Nesse grupo existe tanto animais de vida céssio, que ficam presos, fixos, quanto animais de vida livre, que se locomovem. Os quinidários são representados pelos anêmonas do mar, pelas águas vivas, pelas caravelas e pelos corais. na imagem ao lado há dois peixes palhaços abrigados entre as estruturas de um quinidário. Foi a imagem que a gente viu lá enquanto a Tia de Lândia fazia a leitura. Certo? Você sabe o nome desses quinidários onde os peixes palhaços se abrigam? E aí, vocês sabem? vamos ver um pouquinho do corpo dos quinidários como é o corpo deles. Olha aqui alguns deles. Ao longo da vida a maioria dos quinidários pode apresentar duas fases e seu corpo é diferente de cada uma delas. A fase da medusa que é essa fase aqui e a fase em que o animal é livre medusa que ela está livre e pode nadar e a fase pólipo em que ele é céssio. Pólisso é a fase em que ele é céssio ou seja, ele é preso aqui. Aí na fase da medusa ele desprende e vive livre. Apesar de apresentarem formas diferentes os pólipos e as medusas têm estruturas em comum. A boca que também funciona como ânus e os tentáculos que servem para a defesa e a captura dos alimentos. Com os quinidários se alimentam de outros animais eles são chamados de carnívoros. Vamos observar os diferentes exemplos da forma de vida dos liquidários. Césseis que eles vivem tempos em um preso fixo em algum lugar nas profícias e nas rochas que são casos das anêmonas. Os corais que são exemplos de quinidários quinidários césseis que vive fixo e os livres que são as águas vivas a caravela portuguesa eles são exemplos de quinidários livres nadantes. Os quinidários possuem células especiais que liberam uma substância urticante para paralisar sua presa. Essas células são chamadas de quinidócitos e estão em maior quantidade nos tentáculos desses animais. Quando entra em contato com a nossa pele essa substância pode causar queimaduras. Certo? De acordo com esses estudos vocês vão ter oportunidade de estar fazendo mais uma leitura mais aprofundada certo? E tentar resolver a página 142 certo? Mão na massa que vai ficar para casa. Ok? Vocês vão completar leitura do Para Saber Mais página 141 e página 142 para vocês estarem aí realizando essa atividade mão na massa. não esqueça de se aprofundar mais um pouquinho na leitura, né? Quanto mais a gente vai lendo quanto mais se faz leitura mais a gente vai descobrindo coisas novas. Não esqueça certo? Vamos nos aprofundar mais aí na leitura e tentar resolver as atividades propostas. Um beijo um abraço e até a próxima aula.